Olá seguidores do canal Super Que Delícia, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês. Hoje eu vou ensinar a fazer uma deliciosa massa para pizzas, isso mesmo, massa deliciosa, maciazinha, fantástica para você fazer as suas pizzas na sua casa, da série pizzas. Bom, primeiro eu quero lembrar você que os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita, você vai encontrar na descrição do vídeo. Também quero lembrar que você pode ser membro do canal Super Que Delícia, basta tão somente você clicar no botão seja membro e você vai se tornar nosso parceiro, nossa parceira, ok? Muito bem, vamos ver aqui então os ingredientes para a nossa massa. Nós vamos usar então, olha, a farinha de trigo, vamos usar água, um ovo, óleo, açúcar cristal, sal e fermento biológico. E com estes ingredientes nós vamos fazer uma massa espetacular para as suas pizzas, ok? Então tá bom, já já eu volto e nós vamos preparar essa massa maravilhosa. Muito bem, então vamos lá preparar a nossa maravilhosa massa. Isso mesmo, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui, olha, com o óleo. O óleo, o ovo, o açúcar, e o sal. Vamos começar a mexer isso aqui. Essa massa para pizza vai ficar sensacional, um espetáculo. Lembre-se que se você quiser apoiar o canal Super Que Delícia, é só você procurar o botão Valeu e você ajuda o canal. Isso independente de você ser membro ou não, né? É uma forma de você agradecer, ser grato, né? Há tantas dicas, tantas receitas que a gente faz aí para abençoar você, né? Bom, agora, o fermento. E eu vou colocar um pouco de água, pouca água, porque nós vamos usar mais. Bom, e agora vamos começar a colocar, então, a farinha de trigo. Aos pouquinhos, né? Vamos colocar agora mais um pouco de água. Agora, nós não vamos mais conseguir mexer aqui nesse recipiente. Nós vamos precisar solvar essa massa e meter a mão na massa. Então, deixa eu tirar isso daqui, olha. E agora eu vou meter a mão na massa. Bem, agora, vamos passar a massa para cá. E agora, nós vamos usar os punhos. Isso mesmo. Nós vamos solvar essa massa por aí uns 10, de 10 a 15 minutos, mais ou menos, tá bom? Vamos lá. Vamos dar brasa. Muito bem. Passaram-se aí 12 minutinhos. Vamos solver essa massinha por 12 minutos. Aí, ó, a beleza. Prontinho. Olha aí. Tá vendo? Espetacular. Bom, agora, nós vamos deixar essa massa descansar. Deixa eu botar aqui, ó. Olha aí. Eu vou colocar um filme aqui agora. E vou deixar descansar essa massa. E já, já eu volto. Muito bem, passaram-se, então, 40 minutos. Olha aí, a massa já cresceu e ela vai crescer mais um pouquinho ainda, tá bom? Bom, agora, nós vamos, então, preparar as nossas pizzas, tá bom? Tirar a massa daqui. E vou botar um pouquinho de farinha aqui. Se você gosta das receitas e é fã do canal Super Que Delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá maravilhosos benefícios. Portanto, apoie e seja membro agora mesmo. O canal Super Que Delícia quer falar com você. Se você se tornou membro do canal, deixe um comentário ou envie um e-mail para canalquedeliciaoficial, arroba gmail.com Muito bem, aqui está, então, a nossa massa já dividida. Eu dividi em três partes essa massa. Vai render três pizzas, ok? Muito bem. Bom, vamos lá. Vou começar a amassar isso aqui, para a gente fazer a nossa pizza. Pré-assar as nossas pizzas. Vamos lá. Nós vamos tentar fazer essas pizzas bem fininhas. Não ficar aquelas pizzas que você embucha, não, grossas. Muito bem. Bom, agora nós vamos marcar aqui com a nossa forma. Olha aí. Prontinho. Nós vamos tirar agora o que sobrou aqui, com a certinha dessa pizza. Olha aí. Está vendo? Agora nós vamos colocar na forma novamente e eu vou te mostrar como é que faz para levá-la ao forno. Muito bem. Eu coloquei aqui, estou ajeitando aqui a nossa massa. Olha aí. Fininha, maravilhosa. Vai ficar uma delícia. Olha aí. Bom, o meu forno já está pré-aquecido em 190 graus, tá? Eu vou pré-assar essa pizza mais ou menos em 15 minutinhos. Está certo? Bom, você não precisa untar essa forma, tá bom? E você vai pegar um garfo e vai fazer isso aqui, está vendo? Está vendo? Você não está vendo. Deixa eu botar para cá para você ver. Aqui é assim, ó. Está vendo? Você vai furar em toda a volta dela assim, ó. Está vendo? Está vendo? Depois fura dentro aqui também. Entendeu? Que é para ela não estufar. Se não, ela faz barriga. Fica igual o bolo com barriga. Está bem? Olha aí. Está bom? Ok? Olha aí. Prontinho. Feito. Maravilha. Vai para o forno agora e daqui a pouquinho mais eu volto para te mostrar como ela ficou. Fica igual o bolo com barriga. Fica igual o bolo com barriga. Fica igual o bolo com barriga. Muito bem. Olha só que espetáculo essas massas. Vão fazer a alegria da sua família com estas pizzas deliciosas. Olha aqui, ó. Solta facinho. Está vendo? Olha só. Olha aí. Olha que maravilha. Macia e fininhas. Uma delícia. Vão ficar pizzas espetaculares. Uma verdadeira delícia. Bem, não esqueça que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Basta tão somente você clicar no botão Seja Membro e você vai se tornar um parceiro, uma parceira do nosso canal. Bom, se você gostou da receita desta massa para pizzas, você clica no botão Eu Gostei e deixa um comentário. Se você quiser apoiar o canal Super Que Delícia, independente de ser membro ou não, você procura o botão Valeu e ajuda o canal. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, clique no botão Inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca Todas, para você receber todas as informações e as notificações de novos vídeos e receitas. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com você, seguidor ou seguidora do nosso canal. E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!